Nós temos um termo de compromisso que é anexado no processo, no Proajude, com conhecimento do Judiciário, da Defensoria Pública, do Ministério Público, onde o preso vai nos dizer que ele não é faccionado a nenhum tipo de facção, ele não pertence a nenhuma facção. É direcionado a pessoas que querem voltar para a família, que querem voltar para a sociedade, quitando a sua dívida.